Um esgoto que está liberando sujeira direto no rio Anicuns, em Goiânia. O problema existe dentro de uma área pública na Vila São Luís. A vizinhança está sofrendo com o mau cheiro. As imagens mostram um esgoto forte, jogado dentro de uma mata. A água chega a ter uma coloração bastante intensa, devido à quantidade de sujeira. O local fica nesse terreno público, na Vila São Luís, próximo ao setor Crimeia Oeste. Tudo isso aqui, inclusive, faz parte do projeto do Parque Macambira Anicuns e está em volta do córrego. E toda essa situação acabou sendo descoberta por acaso. Esse local aqui é bastante utilizado pelos funcionários da Comurg no horário de almoço, para poder almoçar, para poder descansar aqui e até pegar uma manga, porque tem muitas mangueiras. Só que, de uns tempos para cá, eles começaram a perceber um mau cheiro forte vindo aqui da região. Descendo, então, eles encontraram aquilo lá. Olha só, aquela manilha despejando essa água suja, essa água fedorenta aqui nesse local. Esse esgoto vai seguindo em direção ao córrego Anicuns. Este servidor público, que trabalha na região há cerca de cinco anos, conta que toda a vizinhança sofria com o mau cheiro, principalmente durante o tempo seco e quente. Mas ninguém imaginava que esse poderia ser o problema. O pessoal veio e desceu para acompanhar, pegar e andar aqui um pouquinho, que eles tinham uma hora de descanso. Eles viram que a água estava limpinha, que a água não tinha problema. E é assim que descobriram esse esgoto que desce aí, que eu acho que tem muitos anos, né? Porque está muito horrível lá. Os moradores acionaram a Saneago, que enviou equipes aqui para o local. Eles passaram por toda a região, para verificar o que poderia ter levado tanta sujeira para esse esgoto. Depois da vinda do pessoal da companhia de saneamento, a situação aparentemente deu uma melhorada. A água ficou um pouco menos turva, mas o esgoto ainda segue a céu aberto. A população quer saber agora qual é a real origem desse esgoto aqui. A Saneago deve agora, com esse tempo que vocês estão fazendo, trabalhando, entrevistando, eles devem provar, mostrar o que aconteceu, o que eles fizeram e o que eles descobriram. O que era a razão antes desse mau cheiro, porque agora ficou bem melhor para respirar. É, e a Saneago informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação e se for vazamento na rede de esgoto, fará os devidos reparos.